Vamos aprender com a coruja, coruja de verdade, é a coruja de verdade, vamos aprender com a coruja, ela é curiosa, ela gira o pescoço em todas as direções, ela quer ver, ela tá olhando, e é o símbolo da sabedoria, esse negócio que eles falam, ah, eu vi uma coruja, deu azar, isso é mentira, coruja dá é sorte, símbolo da sabedoria, olha aí, ela olhando pra tudo quanto é lado. Além do mais, é muito inteligente a coruja, é fantástico, é maravilhosa, né? Então, vamos aprender hoje com a coruja, que olha em todas as direções, frente, lados, ó, que beleza, né? Em todas as direções, obrigada, querida coruja, por você estar nos ensinando, né? Como é que se vive, é isso aí, né? Voando pra lá, voando pra cá, né? Parabéns, coruja, obrigada por o ensinamento de hoje, viu? Devemos ter flexibilidade, não olhe só numa direção, não. Olhe em todas as direções, pra frente, atrás e dos lados. Esta é a mensagem da coruja. Ela 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 é a mensagem da coruja.